Fica aqui, tá dormindo aqui agora Aí ó, tá explicado Agora eu vou mostrar porque que esse papagaio tá tão grabo E só fica aqui, tá dormindo aqui agora Direto Ó, vamo lá ver E o maniocano, roubano Dourou, vai me pegar não rapaz Para, tá doido? Infelizmente Uma gata criou aqui dentro Desse touco velho de cocheira E o papagaio parou de dormir lá em casa E tá cuidando dos gadinhos Ó Ó, pra vocês verem É o mundo Chilio